Olá, eu sou o meu irmão, o Ano e o meu pai na academia, né? Fui tomar café com o boy, aí não fui na academia e agora o Ano foi pra academia. E diz aí como você tá, pra você que não me conhece, eu sou a Pastora Milena e seja muito bem-vindo ao meu canal. Roda a vinheta de produção. Bom, gente, semana passada eu gravei um vídeo pra vocês falando, né, sobre o dia, né, que é o dia de hoje, dia 24 de agosto, que eu e o Saulo, a gente completava oito anos juntos. E eu falei, né, que a gente recebeu, né, o cashback lá da Amelius e mesmo tendo muitos dias distantes pra receber, teve esse adianto aí e a gente conseguiu tomar o nosso cafezinho na padaria hoje. A gente resolveu fazer isso, porque o Saulo agora tá trabalhando, já tá de tarde e aí só deu saber a hora que ele volta, então a gente foi de manhã. E eu escrevi uma reflexão no Instagram e eu quero muito trazer pra vocês aqui também no YouTube pra vocês mandarem, né, pra alguém compartilharem com seus familiares a respeito sobre a transformação que acontece, né, quando a gente tá num relacionamento. Sempre quando a gente tá num relacionamento, né, nós somos uma pessoa, a outra pessoa é outra pessoa. Mas nós temos os nossos defeitos, né, valores. Nós carregamos conosco uma mochila, né, cheia de coisas, com as nossas experiências, aquilo que a gente fez. Então tudo isso molda quem a gente é. E aí quando a gente tá se relacionando com uma pessoa, a gente vai pegando ali as manias dela, né, isso é muito claro. Se você convive com alguém, muito perto você começa a falar o que aquela pessoa tava falando, seja gíria, seja modo de falar, porque o relacionamento gera isso, né. E é interessante porque no relacionamento conjugal, né, em especial no casamento, porque assim, embora aconteça algumas transformações no namoro, né, que possa acontecer, é no casamento que essas mudanças são efetivas, sabe. E no relacionamento conjugal, nós precisamos aprender que nós estamos ali pra completar a outra pessoa e a outra pessoa nos completar, né. Então nós estamos ali pra aperfeiçoar aquilo que nos falta, aquilo que muitas vezes ainda está em construção, né, isso é feito através do outro e nós também com a outra pessoa. Não existe um relacionamento pronto, né, uma pessoa pronta que você vai casar e vai falar, nossa, essa pessoa aqui tá pronta. Não. Você sempre vai construindo algo com aquela pessoa e aquela pessoa com você. E eu fiz uma reflexão no meu Instagram hoje pra falar como nós, né, nos mudamos, né, como eu e o Saulo, nós mudamos. Nós não somos aquelas pessoas que nós éramos, né, nós vamos fazer seis anos de casado. E eu posso dizer há seis anos atrás, né, Porque no namoro foi um tempo muito bom, depois que foi um noivado a gente se prepara pra aquele grande dia, para o dia do casamento, a gente se prepara para a cerimônia, para a festa, mas nós não nos preparamos pro porvir, né. E nesses seis anos de casado, né, que nós vamos fazer, eu sei que a gente tem aperfeiçoado muitas coisas e muitas coisas a gente tem moldado, né. E nós estamos lendo um livro que é muito interessante, eu quero muito indicar esse livro pra você, que é o Casal Imperfeito, da Fernanda Wittwitzki. Nesse livro, né, a gente tá numa parte onde a gente fala sobre a comunicação do casal, e conversando eu e o Saulo depois sobre comunicação, e ele falou que eu não sou, embora eu tenha aquele perfil de falar demais, né, sanguínea, vai pelas emoções, ele falou que eu não sou mais assim, né, mas eu trouxe a memória dele há alguns tempos, né, no namoro, às vezes no início do casamento mesmo, onde eu tomava mais a frente, falava mais, mesmo com as emoções a flor da pele, e que hoje isso já veio sendo amenizado, sabe, construído tanto por ele, pela postura dele, e pelas nossas conversas, mas principalmente pelo Senhor que nos molda, nos aperfeiçoa, e ensina que a gente precisa ser mais como Jesus. E assim, Jesus, ele perdoou os nossos pecados, né, perdoou as nossas falhas, mesmo nós não merecendo, mesmo sem a gente merecer, né, e às vezes nós não queremos perdoar o nosso cônjuge, né, porque a gente acha que ele não merece, né, mas nós também não merecemos o perdão, e Jesus foi lá e nos perdoou. Então nós vemos que Cristo, ele nos ensina muita coisa, e quando nós nos permitimos ser aperfeiçoados em Cristo, nós mudamos, nós aperfeiçoamos, né, o nosso temperamento, as nossas personalidades, nós aperfeiçoamos quem somos, e isso só tende a melhorar, sabe, o nosso relacionamento conjugal, o nosso relacionamento com amigos, as pessoas que estão próximas a nós. Então, assim, eu queria primeiro indicar, né, esse livro pra vocês, mas falar pra você não desistir, né, do seu casamento, nesse tempo que você pode estar passando, que pode ser um tempo difícil, não desista, sabe, olhe pra você e peça ao Senhor pra te moldar, te aperfeiçoar, olhe pro seu cônjuge, peça ao Senhor que possa aperfeiçoá-lo, moldá-lo, né, eu tava compartilhando com uns amigos que houve vezes de eu orar e falar, Deus, o Saulo também é teu filho, então resolve com ele, né, porque eu não sou a pessoa que pode resolver, mas o Senhor pode. E eu ver a mudança no Saulo, e não por mim, mas por Cristo, sabe, e eu tenho certeza que isso também aconteceu comigo, né, que o Saulo orou, pediu ao Senhor que me modificasse, conversou comigo, e muitas coisas eu também mudei, aperfeiçoada em Cristo, pro nosso relacionamento caminhar melhor. Então, assim, hoje, a palavra de hoje, né, nesse dia que a gente faz oito anos juntos, é pra você não desistir, pra você insistir, sabe, no seu casamento, insistir em lutar pela aliança que você fez, e eu quero te indicar muito esse livro, Casal Imperfeito, né, que é um casal como nós, que nós somos imperfeitos, nós temos muita coisa a ser mudada, né, é claro que as coisas que a gente ainda não aperfeiçoou, a gente esconde um pouquinho, né, a gente não fala de uma vez, a gente espera que isso se resolva, pra que depois contar o testemunho, mas eu quero muito indicar esse livro, porque eu creio que todos nós, né, somos casais imperfeitos, mas em busca do aperfeiçoamento que vem do alto. Não o aperfeiçoamento que a gente vê nas mídias, que a gente vê que a salvação das coisas é o divórcio, ou é a separação, ou é o feminismo, é o machismo, não, nós olhamos para o casamento, e entendemos que a solução é o aperfeiçoamento que vem da palavra de Deus, o aperfeiçoamento que vem de Cristo, o aperfeiçoamento que vem do céu, esse é o aperfeiçoamento saudável pro nosso casamento, né. E é isso, eu espero que você tenha gostado, manda pra alguém, né, se alguém precisa ouvir essa palavra, se inscreve no canal, porque eu ainda vou trazer o Saulo aqui pra gente conversar sobre isso, talvez no final do ano, né, quando a gente dá seis anos de casado, um vídeo aí especial com a gente, e espero que você tenha gostado desse vídeo, seja abençoada em nome de Jesus, e até mais.